Mais um diferencial nosso na clínica Fui Capilar é na hora do curativo. Após o término da cirurgia, nós realizamos um curativo e usamos uma substância não aderente. Então, isso faz com que a cicatrização seja melhor e o paciente vai para casa e não sinta dor. Eu vou mostrar para vocês como que ela é. Ela é como se fosse uma gase, mas ela tem uma substância que promove a cicatrização. Podem ver que ela é até um pouquinho mais úmida. Então, isso na hora da retirada fica muito fácil e o paciente pode retirar em casa mesmo, tranquilamente e sem dor.